Seja bem-vindo ao canal Futebolá, sou eu, sou o Dieguinho. Bom, galera, até entrando no ar o nosso primeiro girão de notícias do dia e, como sempre, recheado aí de informações. O irmão do Diego Souza botou lenha na fogueira e tá fazendo lobby pra que o jogador possa vir ao Vasco da Gama. Vou atualizar pra vocês também a situação do zagueiro Breno que tá cobrando 13 milhões de reais do Vasco na Justiça. Felipe Bastos, nesse mês de dezembro, também ingressou na Justiça cobrando o Vasco 813 mil reais. Vão falar pra vocês também do atacante Marcelino Carreaço do Once Caldas que foi oferecido ao Vasco da Gama. E também o Alexandre Matos não irá ficar mais no Cruzeiro após o Ronaldo Fenômeno comprar o clube. E ele tá livre no mercado. Será que pode fechar com o Vasco da Gama? Essas e outras informações você vai ouvir aqui após a nossa vinheta. Bom, galera, agora que já rodou a vinheta, eu vou pedir pra tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. Se for novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa também o sininho das notificações. E segue a gente lá no Instagram que eu dou bastante informação por lá. Bom, vamos atualizar um pouquinho a situação do atacante Diego Souza. Como eu falei pra vocês ontem no canal, eu vou deixar pra vocês na tela aí agora o tweet do companheiro Marcelo Baltar do Globosport.com. O Vasco ganha um ótimo trunfo na negociação com o Diego Souza, que é o Meia Nenê. Eles são muito amigos e jogaram juntos no São Paulo. E o Nenê tá ali tentando fazer a cabeça do Diego Souza pra ele vir ao Vasco da Gama. E quem tá super empolgado do irmão poder jogar no Vasco é o Diogo Souza, irmão do Diego Souza, que é vascaíno assumido e mais uma vez se manifestou no seu Instagram. Vou colocar pra vocês na tela uma publicação que ele fez nos stories dele no Instagram falando que a torcida do Vasco é fantástica. Chegou mais de 3 mil mensagens de vascaínos no direct do Instagram dele. E ele disse mais uma vez que o Diego Souza é vascaíno e ele tá torcendo muito pra que o irmão jogue no clube de coração. Então vamos torcer pra que de fato a negociação concretize. Por parte do Nenê e do irmão do Diego Souza, o jogador vai vir pro Vasco da Gama. Bom, falamos de coisa boa, que é um possível retorno de um jogador extremamente identificado com o Vasco. Vamos falar de uma situação bem chata agora. Primeiro, o ex-volante do Vasco, Felipe Basco, ingressou uma ação na Justiça no começo do mês de dezembro e cobra 813 mil reais do Vasco de salários atrasados, verbas de recisória e também fundos de garantia além do direito de imagem da sua última passagem do Vasco de 2020 que foi ali o final da gestão do ex-presidente Alexandre Campello. E a situação mais grave de todas, inclusive essa informação já tem alguns dias e eu acabei esquecendo de trazer pra vocês aqui, é importante. Então por isso eu tô trazendo, mesmo com a defasagem de alguns dias. A situação é a seguinte, o zagueiro Breno cobra do Vasco na Justiça 13 milhões de reais. A maior parte desse dinheiro seria ele por indenização, por acidente de trabalho. O jogador alega que devido a sua passagem pelo Vasco da Gama, ele está inapto a jogar futebol. Inclusive a última vez que o Breno jogou futebol profissionalmente foi no dia 9 de agosto de 2018. Uma partida válida pela Sul-Americana daquele ano. O Vasco acabou até perdendo para a equipe da LDU. E a situação é a seguinte, o processo foi aberto no mês de março, agora no mês de outubro foi pedido que um perito avaliasse a situação do Breno pra dizer se de fato houve ou não houve um acidente de trabalho. E o perito chegou à conclusão de que a atividade física desempenhada no Vasco com certeza agravou o problema que ele já tinha. O advogado do Vasco, o doutor Marcelo Ideses, não concorda que o jogador tenha sofrido um acidente de trabalho. Até porque, na visão do advogado do Vasco, o jogador se contundir e se lesionar é inerente à atividade da prática do futebol. E pra não ficar só aqui nas minhas palavras, eu vou ler pra vocês o depoimento que deu o advogado que tá fazendo a defesa do Vasco, no caso, ao Globosport.com. A ação judicial é totalmente descabida. O acidente de trabalho para o direito é um fato imprevisível. É algo que não é esperado. Exemplo, um trabalhador caminha na fábrica e, de repente, cai um objeto na sua cabeça. É um acidente que causa lesão. Esse é um acidente de trabalho típico. Não era esperado sofrer uma pancada na cabeça quando a atividade desse funcionário do exemplo era apertar parafuso. As lesões de jogador de futebol, ao meu ver, tirando situações de entrada violenta, que se até pode achar inesperadas, não são assim. No caso do Breno, ele mesmo confirma que a lesão que ele sofreu foi sozinho. Ele deu um salto para cabecear a bola e, ao tocar no chão, sentiu dor no joelho. O desgaste do corpo dele era esperado. É algo que vai acontecer com qualquer atleta. São raros os casos de atletas que chegam ao final da carreira com o corpo em condições perfeitas, sem sequelas. A defesa do Breno alega que ele era um atleta em perfeitas condições e, após esse acidente, teria ficado incapacitado para jogar futebol. Isso não procede. Ele chegou ao Vasco com 11 anos de carreira, sem contar o período da base. Dificilmente se chega a uma situação de tanto tempo sem lesão, o que é algo normal. É fácil querer colocar a culpa no Vasco, sendo que o número de partidas dele no Vasco é proporcional na carreira. Irrisório. Aliás, o período também não concluiu que houve acidente de trabalho. A conclusão é de que a prática do futebol ocasionou as lesões. O que aconteceu com o Breno foi por causa de um corpo mal aguado ao longo da vida. Ele já tinha histórico de lesões. Eu não vou afirmar que agravou as lesões para as quais ele passou. Isso está mais do que demonstrado, que tem a ver com a prática do futebol na carreira. O fato é que ele não tem a confirmação de que foi vítima de acidente de trabalho. Questionei se o perito poderia mensurar a responsabilidade dos outros clubes, como ele afirma que o Vasco contribuiu para as lesões. Qual a porcentagem? Qual o tamanho da minha contribuição? Na audiência, se pode apresentar provas orais. As nossas testemunhas já estão informadas. Bom, galera, essa situação do Breno ainda vai dar pano para a manga. O jogador já teve quatro cirurgias no joelho no período que ele estava no Vasco, três no joelho esquerdo e uma no joelho direito. Inclusive, ele alega que essa cirurgia do joelho direito foi inerente após as três do joelho esquerdo. Ele passou a ter que forçar mais a perna direita e acabou tendo que passar por uma cirurgia na outra perna, que até então ele não tinha contusão. A juíza que está cuidando do caso marcou uma nova audiência para o dia 14 de julho de 2022. E a tendência é que um veredito seja dado agora em 2022. Um fato aqui super curioso, o ex-presidente do Vasco é médico ortopedista, inclusive especialista em cirurgia de joelho. E o que é curioso e estranho nessa história é que o Breno é um jogador com histórico gravíssimo de problemas no joelho. Não à toa, infelizmente, ele não foi tudo aquilo que se esperava dele porque, tecnicamente, o Breno era um monstro. Mas, além daquele problema do incêndio que ele teve na Alemanha, ele sofreu com muitas contusões. Ele faz uma ótima temporada no Vasco em 2017. E aí, em 2018, o Vasco renova o contrato do Breno por três anos. Lembrando que o Breno vinha de uma inatividade grande. O Vasco tendo um presidente que é ortopedista, especialista em cirurgia de joelho, A história não bate. É mais uma irresponsabilidade feita da gestão Alexandre Campello. Qualquer atualização sobre a situação do Breno, eu trago pra vocês aqui no canal. Bom, galera, vamos caminhar pra reta final do nosso girão de notícias e vamos focar agora aqui em duas situações. Primeiro, os companheiros do canal Atenção Vascaenos apuraram de que o atacante de beirada, Marcelino Carreaço, que pertence ao Onsia Caldas, foi oferecido ao Vasco da Gama. O Vasco demonstrou interesse na contratação do jogador, fez uma proposta, mas representantes do jogador foram fazer consultas a empresários e pessoas ligadas ao futebol brasileiro. E, infelizmente, a fama de mal pagador do Vasco fez com que o negócio desse uma travada. Então, a situação do atacante Marcelino Carreaço, uma promessa do futebol colombiano, acabou dando uma atravancada aí. Vide essa situação da fama de mal pagador do Vasco no mercado. Mas o jogador foi oferecido e tem interesse por parte do Vasco da Gama. Pra finalizar, o Cruzeiro foi comprado recentemente pelo Ronaldo Fenômeno anunciando a SAF e o Alexandre Matos, que era o homem ali do futebol do Cruzeiro, apesar de não ter tido o anúncio oficial. Ele vinha trabalhando informalmente, mas, após reuniões, Ronaldo Fenômeno e sua cúpula decidiram que o profissional não irá trabalhar no Cruzeiro. Ele tinha um acordo verbal com o Cruzeiro pra poder assinar até dezembro de 2023. A intenção do Ronaldo Fenômeno é trazer o Paulo André, que já trabalha com ele no Vallado ali, pra ser o homem forte do futebol da equipe do Cruzeiro. Então, o profissional que foi procurado pelo Vasco recentemente está novamente livre no mercado. Lembrando que hoje, às 11 horas da manhã, tem uma entrevista coletiva na Vasco TV para apresentar Carlos Brasil e também o Zé Ricardo. O Vasco estava procurando aí um CEO do futebol, mas como o Carlos Brasil vem tocando bem o processo até aqui, o Vasco pode ser que aborte essa situação. Vamos aguardar. Vai ser importante ouvir o presidente Jorge Salgado mais tarde pra saber se, de fato, a estrutura está fechada com o Eduardo Úngaro, coordenador técnico, e o Carlos Brasil como gerente geral sendo efetivado é diretor executivo ou o CEO do futebol. Ou se não, o Vasco talvez vai reabrir negociações com o Alexandre Matos. O próprio Vanderlei Luxemburgo, após o voo Ronaldo Fenômeno e subiu o clube, já não tem mais garantia de que vai ou não ficar na equipe do Cruzeiro. Então vamos aguardar. Qualquer novidade sobre a situação de Alexandre Matos, eu trago pra vocês aqui no canal. É isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha pra trazer pra vocês nesse vídeo. Logo mais à tarde, depois da entrevista coletiva do Vasco, eu trago mais informações pra vocês, beleza? Chegou até que dá essa moral, deixa o like, é muito importante. E, claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque assim, toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu é sério que o YouTube é informado, beleza? 1, 2, 3, vou te bolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento aqui em volta vai ser um bruto. Valeu! Fui!